Opa galera, beleza? Seifa aqui, e vamos para o nosso, sei lá, sétimo ou oitavo capítulo de Alan Wake e Seifa Sem Balas. Aqui eu já estou com a máscara suando. Aí fudeu, já tem um carão vindo aqui, é? Vamos lá! Até esse friozinho salvou, hein? Não tem mais nada aqui. Tem um flare no chão. E esse aqui era o que ataquei, imbecil. Acho que aqui não tem mais nada. O que é que eu quero fazer? Nossa, dá para eu ficar aqui em cima atirando o cara. Agora é tarde. Pula, maluco. Tem uns caras aí em cima, porque para mim dá bala fácil desse jeito e mais lanterna. O que será que tem aqui nessas sombras? Acho que nada. Tem uns caras em cima. Tem uns caras. Tem uns caras. O que é isso véi? Que deselegante, eu vou morrer. Merda! Sabia que não era pra pegar os negócios. Tá, ninguém viu, ninguém viu. Eu fiz algo tão bonito no primeiro pra morrer igual um merda no segundo. Ah, tá me zoando que eu volto daqui. O que é isso véi? Ai, caralho! Meu deus, eu me encurralei. Sai! Meu deus véi. Eu vou morrer. Caralho, que eu vou morrer. Recupera a vidinha. Meu deus, eu fiquei com dois só. Vou se recuperar um pouquinho. Vai Alan, você recupera a vida sozinho, por favor. Não recupera, fodeu. Vambora. Caralho, vacilei muito. Ah, ele recupera um pouco sozinho. Tá, como é que eu vou desviar daquele cara ali? Ok... Vamos lá dentro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Nossa, minha máscara tá suadaça por dentro. Vocês não tem ideia do calor. Tchau, tchau. Pô, não tinha uma balinha nos porquinhos, eu tô sem bala. Cadê que eu... Caraca, eu fiquei nessa treta inteira pra voltar agora. Eu ainda tive que chegar a Barry na capa, mas pelo menos eu estava fora das cães. Deixa eu ver se tem mais bala nos locais aqui. Já já eu vou lá no Barry. A história não é uma máquina que faz o que você diz. Tá achando que ele perdeu uma demora, velho. Porque sempre tem as gravações dele. Eu vou ver os manuscritos que a gente tem do Taken. Quem quiser ler, rapaziada, é só tirar um print aí ou sei lá, pausar o vídeo que é o mais fácil. Mas eu não sei o que ele perdeu. Oi caralho, que susto da porra Caralho, não tava esperando por essa Mano, tinha um maluco ali, que susto Deixa eu entrar no banheiro feminino pra ver a mesma coisa Se tiver um cara aqui é sacanejo Tem um cara aqui Tô ouvindo passos, ou tô louco, tô uma droga, tô uma droga, não tô ouvindo uma droga Caraca, que susto, mané É, aqui eu acho que não tem mais nada Pelo menos não até o certo momento Será que tem uns bagulho diferenciado por aqui por trás do... Opa Ai que eu já abri, tô... tô louco Vem bora Eu vou literalmente me dirigir, não creio Vem filha da puta Vem filha da puta Nossa, é horrível que ninguém é filho da puta Ah, o cara tá vivo Não seja por que ninguém é filho da puta Não seja por que ninguém é filho da puta Tá aí agora é aqui ou é aqui? Tá aqui, pai, né? Não, 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 não. Não, 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 não tem mais. O que é horrível, velho? Na essa altura eu deve ter comido o cu do Barry já Ah, o que que tinha aqui? Puta, não era aqui e eu já gastei bala pra cacete, velho É bem lá em cima Vai, ó, não sei que você pula aqui, cara Não acredito que eu vou ter que dar essa volta Vamos salvar o Barry Ah, shit, não é essa hora pra ligar É que ela é o cacete Você é um filho de uma bosta, onde está minha esposa? Certo de jogo de jogo, você entrega o manuscrito e você pode ter sua mulher de volta Simplesmente assim Eu não... escuta, escuta Eu vou precisar de tempo para terminar Eu ainda preciso escrever a finalidade Eu preciso... uma semana Não terminou? Eu preciso uma semana Dois dias O velho do Bright Falls Coal Mine está perto Você pode encontrar isso fácil, cacete A principal edição, lá na noite Você traz o manuscrito, você tem a sua esposa Se não... Bem... me... me... Sim, sim, eu entendo É quase precário o negócio Caramba, é muito curvo, velho É um ataque do escurro O que eu estou mirando ali? Tem muito curvo, velho Tem umas balinhas aqui, hum... vai ser um show de bola Olha aqui Olha quem fizer aqui, nossa Certo Estou bem equipado, aparentemente Até surgiu os demônios aqui Tem um cafezão aqui Ai, caceta Não dá para entrar por aqui Derrotar os pássaros? Puta merda A gente vai ter um canto Caramba... E aí A gente vai ter um asombro A gente vai ter um esmigio É um esmigio E aí Pai 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 Não, 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 não. Não, pior que é muito curvo. Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa, eu gasto um monte de coisa. Pior que eu tenho que ficar de olho no som. Não, 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 não. Meu Deus, eu sou muito curvo. Abre essa porra, Barry. Caralho, eu gostei de tudo, velho. Porra, filhos da puta. Ei, Al. Eu, 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 desculpe por pensar que você estava tendo um episódio psicótico, cara. Porra, você não viu o caos que eu passei ali fora? Eu enviou Barry para a cidade para perguntar sobre um homem que fit a descrição do diabo. Ele ia através dos arquivos de um papel local. Talvez ele pudesse aprender algo. Qualquer coisa sobre a isla e a cabine que desapareceu. O homem queria um manuscrito. Para mim, o supernato sempre foi nada mais um metáforo para a humanidade humana. Um instrumento que usava para escrever ficção. Agora, isso estava acontecendo por real. E eu não podia colocar uma palavra em um papel. Ah! Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. I know. See you soon. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the oldeer diner. Good girl. Come here. Come here. I'm going to go over to the hotel. Bye. 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 Bye.